Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro Animal! Nossa! Olha quantos brinquedos de dinossauros super legais tem aqui na lama, pessoal! Haha! Eu gosto muito de dinossauros! Oh! Uau! Que da hora, pessoal! Olha só! Um boneco super legal! Ai, tá cheio de dinossaurinhos ali junto com ele, hein? Ah, mas e aí? Vocês conhecem esse boneco? Ah, esse brinquedo super da hora? Sim! Não! Ah, então esperem aí, que nós já vamos conhecer, tá bom? Primeiro, eu preciso tirar esses dinossaurinhos de dentro dessa caixa, né? Ah, de dentro da embalagem! Pra me poder mostrar como é esse boneco super legal, pessoal! Ah, então bora lá! Agora eu vou jogar esses dinossaurinhos danadinhos na lama! Opa! O primeirinho já foi, hein? E mais um! E mais um! Haha! Vamos! Saem logo! Saem todos daí! Haha! Seus danadinhos! Ai, eu quero mostrar esse boneco super legal! Opa! E só faltamzinho! Aê! Prontinho! Agora vamos conhecer esses dinossaurinhos primeiro, tá bom? Esse dinossaurinho aqui é o Triceratops! Esse dinossaurinho aqui é o Tilopossauro! Nossa! Esses dinossaurinhos são muito legais, pessoal! Porque todos eles mordem os dedinhos! Hahaha! Esse dinossaurinho aqui é o Carnotauro! Esse dinossaurinho aqui é o Anquilosauro! Esse dinossaurinho aqui é a Indomino! Dinosaurinho! Vamos, Rex! Vamos, Rex! Esse dinossaurinho aqui é a Velociraptor Blue! Vamos, Rex! Vamos, Rex! Opa! Esse aqui não é dinossaurinho, não! Esse aqui é o Mosasauro! Ele é um réptil marinho que viveu na mesma época dos dinossauros! Esse dinossaurinho aqui é o Indoraptor! Esse dinossaurinho aqui é o Indoraptor! O que? O que? E esse dinossaurinho aqui é o Tiranossauro Rex! Ah! E todos eles são articulados, pessoal! Olha só! Eles movimentam o rabinho, as perninhas, os bracinhos e abrem e fecham a boca! Ah! Que daora, hein? E agora sim! Vamos conhecer esse boneco super daora! Ah! Super legal! Opa! Pera aí que ele está preso, pessoal! Olha só! Ah! Deixa eu virar essa embalagem pra eu poder soltar ele, né? E agora é só desfazer esse nozinho aqui, olha! Agora vamos virar ele de novo! E é só puxar esse araminho, hein? Opa! Aê! Prontinho! E olha só, pessoal! Esse boneco é muito daora! Esse aqui é o Mega Man, pessoal! Ah! Eu gosto bastante do Mega Man! Ah! Podem dizer! É bem lindão esse Mega Man, né? Ele tem as cores bem bonitas! Azul fraco e azul forte! E ele movimenta os braços, olha só! Ah! E ele tem um canhão de plasma no braço também, pessoal! Olha só que daora! Pou! Ah! Gostei bastante desse Mega Man! Olha a carinha dele! Ah! Ah! Bem legalzinho, né? Ah! Eu acho que vocês também gostaram desse boneco, né, pessoal? Ah! Também! É um boneco! É um brinquedo super legal, né? Ah! Pera aí! Será que ele gira as pernas? Ah! Ah! Mexe só um pouquinho! Ah! Mas agora eu tive uma ideia, pessoal! Eu vou deixar ele aqui! Ah! Pera aí! Deixa eu tirar essa embalagem daqui! Ah! Eu vou colocar ele pra dar pirueta na lama! Ah! Ah! Ele tem que cair em pé, hein? Ah! Vai ser bem legal brincar com ele na lama! Então vai lá, Mega Man! Opa! Ah! Ah! Minha nossa! Ah! Vamos tentar até conseguir, hein? Uau! Ah! De cara na lama, pessoal! Ah! Vamos continuar! Vamos tentar! Ah! Nossa! Quase que ele conseguiu, pessoal! Ah! Ah! Vai lá, Mega Man! Não desiste não! Você é forte! Vamos! Nossa! De cabeça! Ah! Vamos, Mega Man! Se concentra! Ah! Ah! Conseguiu! Ah! De novo! Ah! 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 Tem que ser mais forte, Mega Man! Uau! Quase que ele conseguiu de novo, pessoal! Nossa! De cara! Ah! Agora de frente, Mega Man! Vai! Nossa! Matou o dinossauro! Nossa! De cara na lama de novo! Hahaha! Mas agora já tá bom, né, Mega Man? Já brincou bastante na lama, hein? E esse aqui é um boneco do Mega Man! Sim! Ele é muito legal, né, pessoal? Ele é um super herói! Vocês sabiam? É! Isso mesmo! Haha! Então é isso! Eu vou ficando por aqui, tá bom? Com meus dinossauros super legais! E com meu Mega Man super daora! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau, tchau pessoal! Tchau!